O poder da ilustração O poder da ilustração pode ser usada para abençoar vidas Ou como ela pode ser usada para evangelismo Para comunicar uma verdade Jesus se invalia muito nas parábolas De ilustrações para poder deixar mais claro Aquilo que ele queria falar Então às vezes você não tem muito despendimento Para falar da Bíblia, para pregar E alguém precisa de uma palavra, às vezes uma historinha Que você conte, ela pode mudar a vida de alguém Ok? Então eu quero deixar essa ilustração Para estar abençoando a sua vida E daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco desse vídeo Vamos lá? Conta-se uma história Que certo dia uma irmã Fez uma caluna do pastor O pastor da igreja dela Uma caluna séria, ele quase perdeu a igreja Família, filhos E passado-se o tempo, o pastor muito triste Faleu tudo Dois anos depois, mais ou menos, aquela irmã entende que ela falou Coisas erróneas acerca daquele homem E ela vai até ele para poder se retratar Ela abaixa na porta da casa dele E de repente, quando ele abre a porta Quem aparece? Aquela irmã E ele olha para ela E antes de que ele fale alguma coisa Ela olha para ele e fala assim Pastor, eu quero te pedir perdão Eu cometi um erro muito grave Eu sei que eu lhe feri Sua família e seu ministério Eu estava errada Eu ia te pedir perdão Aquele homem olha para o rosto Daquela mulher Ela vê nos olhos dela E fala assim Ok Eu quero te pedir algumas coisas Antes de eu te perdoar E efetivamente Daí ela falou assim Tá bom O senhor me perdoou Não, você está perdoada já Eu quero te pedir só mais uma escolha Você faz, ela faz Vocês vão subir no monte comigo Eles subiram no monte junto Chega no monte O pastor tinha um saco Muitas penas Muitas plumas E ele falou assim Toma esse saco aqui Solte todas as penas E ela soltou Daquele monte Ela foi soltando Soltando E ele deu um tempinho assim As plumas iam se espalhando As penas se espalhando Ela perguntou assim Acabou a missão, pastor Está resolvido Ele disse Só mais uma coisa Por favor Desce agora E cata cada uma Daquelas penas ali Cada uma daquelas penas Por favor Após isso Vai ter resolvido Tudo aquilo que a irmã Fez contra mim Ela aposta Não tem como Vai lá, pastor Tem uma indo para um lado Outra indo para o outro Tem uma que eu perdi de vista Como é que eu posso Catar uma por uma E trazer de volta Para o Senhor E sobre perdoar Não Perdoar você já está Você errou Reconheceu o seu erro Só que aquilo que você Falou ao meu respeito Está circulando Por todos os canos da terra O que eu queria Era que você fosse De porta em porta Dizendo assim Eu errei Fui eu que falei Eu que errei Eu que errei E eu que errei Aquela irmã Entendeu o peso Daquilo que ela falou As consequências Daquilo que ela tinha dito Baixou a cabeça E a história termina aqui O tema dessa ilustração é Cuidado com o que você fala Essa mulher falou o que veio à cabeça Tiago A Bíblia diz em Tiago Capítulo 4 Versículo 3 Versículo 6 A língua também é um fogo Como um mundo de iniquidade A língua está posta Entre os nossos membros E contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno Então como diz o tema Da nossa ilustração Cuidado com o que você fala Por causa de uma fofoca Você pode destruir casamentos Ministérios Vidas E trazer desgraça Sobre a sua vida Ok? Se você gostou Dê um like nesse vídeo Guarde no seu coração Você pregador Use as suas mensagens Finalizando a sua mensagem Que com certeza Vai trazer bênção Um peso de glória Para a sua pregação Para o seu testemunho A quem vocês mais Está evangelizando Beijo no seu coração Deixa o like no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Graça e paz Tchau Tchau Tchau